Formosa Tem uma coisa de menos no seu coração Formosa, não faz assim Carinho, não é ruim Mulher que nega, não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega, nega o que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Formosa, não faz assim Carinho, não é ruim Mulher que nega, não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração Formosa, não faz assim Carinho, não é ruim Mulher que nega, não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega, nega o que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Formosa mulher Ninguém tem nada de bom sem sofrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer